Um abraço, um abraço para você, que a partir de agora está ligado ao vivo no programa Tempo Esportivo. Vamos juntos. Hoje é quarta-feira, 7 de julho de 2021, ao vivo a partir de agora pela TV Sete Lagoas, canal 8 da NET. NET agora, é claro, hein, pessoal? Ao vivo também pelo Facebook do site setelagoas.com.br. Dia de clássico na Série A do futebol brasileiro. O Atlético enfrenta o Flamengo. Hoje tem o América também lá no Ceará, buscando a terceira vitória seguida. Vamos repercutir o início de mais uma rodada da Série B. O Cruzeiro, pela terceira vez seguida, empatou. Um jogo morno contra o Curitiba. Vamos falar de Copa América, do Democrata Jacaré e das outras notícias do mundo esportivo. E o nosso convidado de todas as quartas-feiras é o vice-diretor da Empremédia Multiclínica. Um abraço, Renato Fonseca. Prazer recebê-lo aqui no Tempo Esportivo. Um abraço, meu amigo. Um abraço, prazer falar com você, Álvaro. E os nossos queridos telespectadores que nos assistem todas as quartas-feiras. E hoje é dia. Hoje eu estou numa pressa de ir embora. Você não imagina. Dia de clássico, jogo grande e postulantes. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Postulantes ao título, Atlético e Flamengo. Mas está difícil o nosso Cruzeiro. Também vamos falar daqui a pouco. Porque cada jogo que passa é um time. A coisa vai piorando. E cada notícia que chega é pior. Uma pior que a outra. E está desanimador. Fala isso para os cruzeirenses que nos assistem. Mas planos aí de um futuro negro pro Cabuloso, como falam. E torcer, Álvaro, logicamente, pro nosso democrata. Porque, veja bem, o campeonato é tão difícil. Na segunda rodada, segunda rodada. Eu já vejo um democrata apertado. Sendo obrigado a ganhar. Porque se não, a coisa vai se complicar muito. Torcer pro nosso jacaré demais nesse sábado. Conquistar a primeira vitória em casa. Nessa estreia aqui na arena. No sábado agora. É isso aí, meu amigo. Vamos juntos, então, ao vivo. Aqui com o Tempo Esportivo. E com tantas informações, realmente, nesta quarta-feira. Está liberado o nosso WhatsApp. Eu lembro sempre que estamos ao vivo, às 11 da manhã. O Tempo Esportivo, sempre às 11. E à noite, pela TV Sete Lagoas, tem reprise às 7 horas da noite. 31 BDD de Sete Lagoas, 999865732. Fique à vontade pra participar, pra interagir. E a gente vai também registrar as participações aqui. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco tem sequência do Tempo Esportivo. E como diria aquele amigo nosso de Belo Horizonte, O pau vai cair a folha. Segura aí, a gente volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para a troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, mil e trezentos, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, quarenta. Próximo à Escola do César. Atenção! Anistia prorrogada! A oportunidade que você queria. Se você tem alguma dívida com o município, agora ficou fácil de pagar. Pagando a parcela única, até dezesseis de julho, você tem cem por cento de desconto no pagamento à vista. Até dezesseis de julho, pague noventa por cento em até duas parcelas, oitenta por cento em até três parcelas, setenta por cento em até quatro parcelas, sessenta por cento em até cinco parcelas, e cinquenta por cento em até seis parcelas. Os descontos são sobre juros e multas, e as parcelas devem ser iguais ou consecutivas. Condições válidas para todos os tributos municipais. Faça seu agendamento pelos telefones, dois cinco cinco zero zero oito três sete, ou dois um zero meia zero um zero zero. Prefeitura de Sete Lagoas. Aprender se divertindo, desenhando, cozinhando, curtindo. Falar inglês é ser feliz, no maravilhoso mundo. O Whisk Kids Bob, Joey, Little Whisk, Clara, aqui o Sueli. Começa, turminha, vamos aprender o inglês que nunca vamos esquecer. Falar inglês é ser feliz, no maravilhoso mundo. O Whisk Kids O Whisk Kids só podia ser o Isa. No Hospital Nossa Senhora das Graças, mais de setenta por cento de todos os atendimentos são voltados para pacientes do SUS. Só para se ter uma ideia da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças, todos os anos são realizadas aqui uma média de sete mil cirurgias em mais de vinte especialidades. E esse número é ainda maior quando consideramos as internações, os atendimentos de urgência e os ambulatoriais. O hospital está equipado com modernos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal. É também no Nossa Senhora das Graças que funciona o serviço de hemodiálise. Mais de vinte e oito mil sessões são realizadas por ano e mais de noventa e cinco por cento dos pacientes também não tem plano de saúde. É, só quem precisa ou já precisou ser atendido aqui vai entender o que eu estou dizendo. E você, vai esperar precisar de atendimento para ajudar ou vai começar a fazer a sua parte agora? Muito bem, estamos de volta, estamos ao vivo com o programa Tempo Esportivo na TV Sete Lagoas e também no... nós temos duas plataformas digitais aí, né? O Sete Lagoas Play, o Facebook e também o Facebook do site setelagoas.com.br. E você também pode baixar o aplicativo da TV Sete Lagoas aí no seu smartphone e nos assistir através do telefone celular, né? Do tablet, do notebook e tudo mais. Gente, vamos falar de Campeonato Mineiro do Módulo 2? Sábado, o Democrata volta a campo, vai tentar a primeira vitória na competição. O jogo será às três horas da tarde na Arena do Jacaré contra o Serranense. Primeiro jogo, a gente já falou aqui, sábado passado, o Democrata jogou fora de casa e perdeu para o Betim 2x0. E agora vem toda aquela pressão, né? Que é natural de ter que vencer o Serranense, porque se você tiver um segundo resultado negativo, já começa a ver o G4 distante, né? Porque serão 11 rodadas e ao final das 11, apenas os quatro primeiros colocados vão para a fase final, né? Para o quadrangular final. E aí esses quatro vão disputar as duas vagas para a primeira divisão do ano que vem. Mas enquanto o Paulinho Guarato tenta arrumar o time, tem muita notícia aí, né, Renatão? O que você pode nos falar aí dos bastidores? E a gente vai colocar algumas imagens aí também, que o Democrata está fazendo a campanha do sócio-torcedor. Então o departamento de marketing com várias frentes para tentar levantar dinheiro, porque a maré não está para piche, viu, Renato? Bom, Alvaro, é isso aí. Vamos por partes aqui. Primeiro, falando de dentro do campo. O Democrata lutou muito lá nessa primeira rodada contra o Betinho. E eu não estive lá, mas conversei. A gente viu as imagens. Conversei com o Silva, com o Silva Júnior, que esteve lá. Ainda perguntei, ele jogou mal? Não. O Betinho é muito bom. É o nível do campeonato que o Democrata vai encarar. Então passa a ser muito importante essa vitória nessa segunda rodada, porque a terceira, meu amigo, é o Vila lá com o Sapão do Bonfim. Então já é o Vila fora e lá não é brinquedo, não. Então temos que fazer nosso papel aqui. Como eu disse semana passada, conta muito com 15 pontos, 5 vitórias aqui. Será importantíssima para a classificação do Democrata. E já começa nesse sábado, né? Vamos ganhar esse jogo. E fora de campo, Álvaro, nós estamos vendo as imagens aí. Além do sócio-concedor, da área de marketing do Democrata se mexendo. Chegou ao nosso conhecimento do grupo dos ex-atletas do Democrata, que foram confeccionados mil copos. Copos com a logomarca do Democrata, autógrafo do Gomes, os patrocinadores embaixo. Eu acho que esses copos estão sendo vendidos a 5 reais para ajudar o Democrata, né? Porque não é fácil manter a equipe no campeonato e jogos fora, viagem, o treinamento, o dia a dia do campeonato do interior não é fácil. Então tem esses copos aí que estão à venda já por 5 reais. São os copos de recordação, né? Com escudo do Democrata. Quem gosta pode passar lá na arena que está à venda, viu? Renato, esse sócio-torcedor também, que a gente viu agora, é ao preço de R$ 169,90, dá direito a uma série de vantagens, inclusive camisa do clube. E nas redes sociais tem mais detalhes, né? No Instagram, no Facebook do Democrata de Certo Lagos. Quem puder, é um momento realmente de ajudar, porque eu conversando com o presidente do Democrata, o Renato Paiva, ele me disse que ainda falta conseguir aí de 25% a 30% do orçamento. Aquele orçamento de R$ 600 mil para disputar o Módulo 2. Então não é brincadeira, né, Renato? Não, não é brincadeira, não é fácil. A parte financeira é muito complicada. A equipe do interior, como Democrata, precisa, sim, de muita ajuda. A gente ainda não fechou essa parte financeira que dê a tranquilidade ao Democrata com os futuros campeonatos. Mas o Renato Paiva é profissional muito bom, tem feito um ótimo trabalho, e se Deus quiser vai dar tudo certo, tanto fora quanto dentro de campo. E o nosso democrata merece, né? Chega de anos e anos aí de sofrimento. É, eu estou aqui pensando que se dentro de campo a coisa caminhar bem, por exemplo, se vier uma boa vitória contra o Serranense, isso, gente, é igual a qualquer time de futebol, qualquer projeto. Se a coisa vai bem, se cria-se, assim, aquele entusiasmo e a coisa vai, né, vem uma vitória, eu acho que pode até facilitar o trabalho do departamento de marketing. porque todo mundo quer aderir a um projeto vencedor, né, Renato? Isso, claro. Uma coisa puxa a outra, né, Álvaro? Porque eu já ouvi isso, de, ah, mas hoje eu não vou ajudar o Democrata, esse time é ruim demais, né? Quando estava podendo ter torcedor no estádio, a gente chamando, convidando para ir. Não, eu não vou, não, porque esse time é muito ruim. Então, se passa a ganhar, o pensamento muda. Então, você já vê o time lá em cima, você procura uma ajuda, você procura um patrocínio, você busca um parceiro e ele, lógico, ele quer pôr o nome dele num projeto vitorioso. Aí, a primeira pergunta, como está o Democrata? Aí a gente vai falar para o Democrata, porque ele diz, poxa, é lanterna da Série B. Então, se ganhar, muda. Como está o Democrata? Está lá em cima. Está na briga para voltar a Série A. Então, vamos ajudar. Então, com certeza, o carro-chefe é dentro de campo. As vitórias vindo, com certeza, as ajudas também virão. É o que a gente espera, realmente, com muita expectativa, essa primeira vitória, porque, como você disse, no outro final de semana, já é o Vila Nova, lá em Nova Lima. Depois tem jogo duro, lá em Santa Luzia, com a União Luziense. É uma Série B, é um módulo 2, muito complicado. É Guarani Divinópolis, que já ganhou na estreia. É Democrata de Governador Valadares, que também ganhou na estreia. É o Tupi, que derrotou o Ipatinga na estreia. Quer dizer, vai ser uma loucura esse módulo 2. E não dá para perder tempo. Perdeu lá em Betinho? A gente teve informações que faltou, assim, um pouco mais de agressividade. Mas é mais ou menos o que eu vejo o pessoal falar do Cruzeiro, aí na Série B do Brasileiro. Está faltando força ofensiva, Renato. Criatividade. Tem o Guilherminho, mas não pode deixar tudo nas costas dele, né? Não, não pode. Na hora da batalha, tem que ter um plano B, plano C. Não pode, porque o Guilherminho não jogar. Então, precisa de mais. Precisa de um jogador perto dele, né? Para que essa bola possa chegar ao ataque e o Democrata ter mais chances de gol. Ainda vejo o Democrata com mais qualidade. Na Série B, é lógico. Na Série B, ele é o Mineiro. Mas, no Democrata, eu vejo qualidade para buscar essas vitórias aí. No Cruzeiro, meu amigo, não estou vendo isso, não. Então, o Democrata, mais uma, duas peças. Ainda estamos chegando, jogadores. pode se encaixar aí e tomara. Se Deus quiser, vem essa vitória sábado já para começar a mudar isso aí. Renato, nós vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro já já, mas antes eu preciso falar do supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. E eu estou aqui com um folheto de muitas ofertas. Vou falar algumas aqui só para que você tenha uma ideia. Olha só, farofa pronta e oque tradicional 500 gramas, só R$ 3,98. Temos aqui, ó, biscoito maisena, o pacote só R$ 4,62. Tem muita oferta aqui, arroz, é, que panela, longo, fino, tipo 1,5 quilos, R$ 18,98. Gente, no supermercado Santo Antônio, você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros e em até 35 dias no cheque predatado. E amanhã, quinta-feira, a gente já deve chegar com as ofertas aí do final de semana. Tem muita coisa em preço promocional para você. Fique atento aqui no tempo esportivo. Supermercado Santo Antônio, mais de 57 anos de tradição. Começou a décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu vou aqui virar de lado só para pegar aqui a tabela. Três jogos em Campinas, Ponte Preta e Havaí 0x0. No Mineirão, Cruzeiro e Curitiba 0x0. A gente vai mostrar os lances. E lá em Maceió de virada, que coisa, hein? O CRB venceu o Botafogo por 2x1. O Botafogo está igual ao Cruzeiro, não consegue se firmar e eles vão se enfrentar sábado, já abrindo a próxima rodada lá no Rio de Janeiro. O jogo vai ser no Engenhão, Botafogo e Cruzeiro 4h30 da tarde. Mas, Renato Fonseca, o que dizer perde este Cruzeiro 0x0. Curitiba 0x0 no Mineirão. Curitiba vinha de 5 vitórias seguidas. Empatou ontem e o Cruzeiro, o seu terceiro empate seguido, o Cruzeiro segue estacionado em 13º lugar, 10 pontos em 10 jogos. e aí você pega duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O ataque fez 13 gols e a defesa sofreu 16. Deu para ver alguma melhoria? Ontem tivemos mais estreias, o Marcelo Moreno voltou, entrou no segundo tempo, o Elton Ney acabou não sendo aproveitado, ficou no banco, o Moza colocou um time mais à frente. Você viu alguma evolução no Cruzeiro aí, Renatão? Não, ainda não, Alvaro. É um time, a palavra não é sem vontade, mas uma mistura de falta de qualidade com falta de ofensividade, um time sem alma. Um time que está 0x0 está do mesmo jeito, perdeu de 1x0 está do mesmo jeito, você ganhar de 3x0, então, não passa que é confiança para a gente. Se torna um jogo morno, como você disse aí. jogo ruim, é ruim de, está ruim de assistir o Cruzeiro, porque não te emociona, não, 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 para chamar os caras de time sem sangue, eles estão correndo, mas esbarra muito na falta de qualidade, na falta de bons jogadores, porque os caras estão vestindo a camisa de um grande clube, é o Cruzeiro, mas tem que tirar o Cruzeiro dessa Série B. Aí, o Moza, mais uma vez, que agora já começa a parte dele também, porque quando chegou, ela está conhecendo o elenco, ela vai encaixando os jogadores, vai mudando daqui, dali, vai montar um time ideal, ele não achou um time ideal até hoje. Quando você acha que tirou o Ayrton do time, ainda bem, aí fica três rodadas sem o Ayrton, aí o Ayrton simplesmente volta, aparece o Ayrton titular, ele tem Matheus Barbosa fazendo gol como volante, ele tem o Romulo, aí de repente aparece o Nonoca ontem, já trocou tudo, o sistema de três zagueiros um jogo foi bem, no outro não foi, ontem já não foi, só dois, aí, então você não sabe quem é quem, qual o time titular do Cruzeiro. Então, eu sei que ele está buscando, mas, falta qualidade, falta qualidade, falar que o time é fraco, fraquíssimo, Bruno José corre igual barata tonta de um lado para o outro e não resolve nada, o Sobres parece que ceseu de jogar, também a Itália já chegou, não tem criatividade nenhuma, aí põe dois postes lá na frente, que é Thiago e Marcelo Moreno. Então, joga a bola para o João Trombar, joga a bola e se vai pôr dois atacantes, vão cruzar essas bolas lá dentro, porque o Thiago é horroroso, não tem qualidade nenhuma, ele parece que não treina, a bola bate nele, sai uma jogada e o Marcelo Moreno, coitado, no meio de dois zagueiros, então faz essa bola chegar lá, aí já é um time que também tem a parte de ser mal treinado, então, complicadíssimo as passas do Cruzeiro, fora e dentro de campo, fora só notícia ruim, e dentro de campo o time não anda, então, eu acho que o Moza devia já, quem são os rolandes, é Matheus Barbosa e Romo, então, são os titulares, são esses, está trocando no meio do campeonato, fazem teste agora, aproveitar que chegou, o Elton Neck, chegou o Rodolfo, devem entrar no time e ganhar uma qualidade, porque não tem um pingo de criatividade, o jogo do Cruzeiro está dando sono, ó, Renato, com esses jogos de ontem, a gente tem uma nova configuração aqui do G4, que o CRB tomou o quarto lugar do Goiás, só que o Goiás ainda não jogou na rodada, o Náutico tem 21 pontos, ainda vai jogar, aliás, o Náutico não perdeu ainda nessa Série B, impressionante, Náutico 21 pontos, Curitiba 20, Sampaio Correia, que também não jogou ainda 18, e agora o CRB é o quarto com 17 pontos, o Goiás tem 16, mas ainda vai jogar, aí temos Vasco com 13, Guarani com 13, Brusque com 13, todo mundo ainda vai jogar na rodada, o Botafogo já jogou, está com 12, o Havaí tem 12, o Operário também 12, Vila 9, Cruzeiro 10, o Cruzeiro em 13º, CSA, Confiança e Ponte Preta com 8 pontos, e a turma da zona do rebaixamento, todos ainda vão jogar, né, o Vitória, o Brasil de Pelotas, o Londrina e o Remo, o Remo inclusive vai estrear o Filipe Conceição, o Paulo Bonamico foi demitido lá do Remo e o Filipe Conceição, ex-Cruzeiro, vai entrar, aliás, o Renato, o Filipe Conceição entrou ontem, ontem, no tribunal lá da CBF, anteontem, questionando o Cruzeiro, porque o que o Cruzeiro fez na rescisão do contrato do Filipe Conceição? Colocou lá que foi um acordo, porque quando o clube demite, agora pelo novo regulamento, ele só pode contratar mais uma vez, naquele mesmo ano, e o Cruzeiro já contratou o Moza, então o Cruzeiro vai ter que ir com o Moza até dezembro, o Filipe Conceição disse que leu lá na rescisão que está escrito que foi em comum acordo e ele não quis assinar a rescisão, falou que não, ele foi demitido, então o Cruzeiro já queimou esse cartucho, teria então que ficar com o Moza até o final do ano ou utilizar alguém que já esteja trabalhando dentro do clube, não poderia contratar outro treinador em caso de demissão do Moza. O Cruzeiro está preocupado com isso, já também foi lá para a CBF e começou aquele bate-boca, não sei o que vai acontecer. Eu vejo duas coisas aí, primeiro, ou o Cruzeiro ou o Filipe Conceição, um dos dois está mentindo, foi demissão ou foi acordo? Se foi acordo, o Cruzeiro está certo, se foi demissão, o Filipe Conceição está certo e o Cruzeiro está mentindo. e outra, o Cruzeiro está preocupado demais com isso, dando a entender que daqui a pouco vai ter que demitir o Moza. Eu não posso falar que foi demissão, porque senão como é que eu vou fazer o que eu demitir o Moza? Dá a entender isso. É ruim também para o treinador que está no cargo. Situação muito constrangedora, viu, Renato? O Álvaro, situação constrangedora, chata, eu acho, falando de fora aqui, mas eu acho criado pelo próprio Cruzeiro, porque o Filipe Conceição não ia colocar, não acredito que ele ia colocar a cara para bater assim e ele chegar a mentir. Então, e geralmente, não é acordo, não é acordo. O Grêmio acabou de demitir o Thiago Nunes. Não tem acordo, o meu amigo não rendeu, vai embora. então, para mim, é demissão. Para mim, é demissão e eu acho outro ponto. Cruzeiro coloca acordo para aliviar na dívida, porque tem que acertar com o Filipe Conceição. Deve ele. Então, para mim, o Cruzeiro, mais uma vez, tentou burlar um contrato, está mentindo. Então, o Filipe Conceição não ia brigar, porque o Cruzeiro já correu para a CBR para tentar resolver isso. Se estiver certo, estava tranquilo. Então, e como você disse, outra situação chata, que dá a entender que se o Moza não resolver mesmo, daqui a alguns rodados, deram embora também. Então, muito chato, constrangedor sim, em vez de preocupar dentro de campo, já tem outra questão fora de campo para atrapalhar o ambiente. é, rapaz, olha aqui, você falou de treinador aqui, só pegando o gancho, o Filipão, que treinou o Cruzeiro ano passado, aliás, o Filipão bate no peito falando que salvou o Cruzeiro de um rebaixamento para a Série C, não sei se ele tem razão, se não tem, mas ele saiu do clube no início desse ano, com divergências com a diretoria, e está negociando com o Grêmio. Você falou aí que o Grêmio demitiu o Thiago Nunes, e o Grêmio está nessa mesma situação. O treinador que entrar agora vai ter que ir até o final do ano, seja ele o Filipão ou outro treinador, porque senão vai ter que pegar lá o do Júnior para terminar a temporada. É uma forma até de proteger um pouco os técnicos, né, Renata? Aquela troca-troca de técnico todo dia é que ele estava demais também. Ah, não. A dança das cadeiras no Brasil é muito grande, né? Tem time que troca de treinador quatro, cinco vezes. A cada três meses, você passa um ano com quatro técnicos. E não tem jogador que se adapte a isso. Chega um, tem um método. Chega outro, tem um método. Tem um trabalho de um jeito, outro trabalho do outro. Aí de três em três meses, troca. Não foi bom, sim. Tem que cumprir essa regra, sim, de só dois por ano. E tem que prevalecer isso aí, porque estava muito, até existindo, eu via reclamações de treinadores, falta de ética. Treinador empregado caçando, cavando, cavando, vagando e outra equipe. Então, já imaginando que sairia daqui ou que queria ir pra ali ou me põe ali que aquele time é bom. Isso aí, os conchazos foram empresários. Então, estava existindo a falta de ética também, falta de respeito, até com quem está empregado, com quem está trabalhando. E, Filipão, no Grêmio, Álvaro, pode dar certo? Sim. Se encaixa bem? Sim. Se fechar? É de lá, é cria de lá, é gaúcho e conquistou vários títulos, é ídolo, é um dos melhores treinadores e vencedores que passou pelo Grêmio. Eu fico assim, meio pé atrás, como eu veio pelo Cruzeiro, tivemos um sítio, aquele Filipão de 10 anos atrás. É lógico, porque a idade chega pra todo mundo. É um treinador de 72 anos. E o dia a dia, como eu esteve aqui no Cruzeiro, a gente sente um Filipão mais cansado, mais quieto, um Filipão diferente. será que vai assumir esse Grêmio aí cheio de estrelas, de Rafinha, de Diego Souza, de Jeromel? O time do Grêmio é bom, é bom, o time do Grêmio acho que não vai ficar lá embaixo, está atravessando uma fase ruim. Será que vai com o Filipão e o jeitão do Filipão até o final do ano? Pode ser totalmente diferente do Renato Gaúcho. Verdade. Você não falou aí do Douglas Costa, está lá no Grêmio também. Também. isso aí. Time cheio de grandes jogadores também há. Eu fico achando que nem Grêmio nem São Paulo vão ficar lá embaixo, não. Só que as rodadas vão passando, passando, o resultado não vem, você fica naquela situação. Renato, para a gente finalizar esse assunto da Série B, nós temos aí uma fala do atacante Marcelo Moreno. Marcelo Moreno esteve na Copa América com a seleção boliviana. É engraçado, para o outro dia o Marcelo Moreno marcou dois gols contra a Argentina nas eliminatórias. Chega aqui no Cruzeiro, eu vou usar um termo que eu escuto muito na Copa Eldorado. Copa Eldorado, eu tenho uma saudade, vamos ver se esse ano vai dar para fazer a Copa Eldorado em dezembro. No Alambrado, na beira do campo, alguns torcedores falam assim, nossa senhora, fulano está uma tirissa. O Marcelo Moreno ele chega aqui, ele fica numa tirissa e lá na Bolívia ele é o Messi da seleção boliviana. Agora aqui, eu não posso falar o que ele vira. Tem um jogador que eu, um atleta tem um aí, parece que ele vira o Iorra. Eu não ia falar, mas você me provocou, Renato. Ele vai jogar hoje. O Iorra? Tenho fé que sim, ele vai ser o homem que vai armar o atleta. Deixa eu te falar, aquilo não arma ninguém não, aquilo arma só o adversário. Para com isso. Vamos ouvir o Marcelo Moreno. O Renato já começou a provocação, não é, Renato? Não, 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 não. Agora eu vou defender o Marcelo Moreno porque ele foi bem nas eliminatórias, fez gol contra a Argentina. Na Copa América, ele conseguiu fazer um jogo só porque ele pegou o Covid. Então ele está voltando de um Covid também. Já pega o Cruzeiro, como você disse, eu vou usar a mesma palavra. para tirar isso é do time dele, do time inteiro. E ele voltando de Covid, agora vamos ver se vai recuperar, vai melhorar, vai ganhar ritmo de jogo de novo. Porque ele está sarando agora. Roda aí, gente. Vamos ouvir o Marcelo Moreno, que ontem entrou no segundo tempo, mas acabou não conseguindo finalizar e o Cruzeiro empatou com o Curitiba 0x0. Roda aí. Camisa do Cruzeiro, depois de um longo tempo defendendo a seleção da Bolívia. Cara, sempre uma honra muito grande vestir a camisa do Cruzeiro. Estava esperando por essa oportunidade novamente e ela foi dada. Estou voltando da seleção, me recuperando do Covid. O professor já me deu essa confiança e meus companheiros também. Então tem que continuar aproveitando, continuar trabalhando para a gente poder conquistar os três pontos que é o que o Cruzeiro mais precisa nesse momento. É muito difícil você ter pelo menos uma semana cheia para poder trabalhar com o novo treinador e isso gera um pouquinho de instabilidade quando a gente está tentando criar uma situação de jogo ou tentando formar uma formação tática para se defender. Eu acho que com o pouco tempo que a gente está trabalhando com ele, o grupo está tentando pegar o mais rápido possível para a gente tentar não receber gol e tentar fazer de uma melhor forma. Eu acho que essa bola tem que chegar com mais claridade para os atacantes para que a gente consiga fazer os gols. Isso a gente já sabe, a gente vem se cobrando bastante e o que resta é a gente continuar acreditando que a gente vai sair dessa situação. Agora o Botafogo no sábado, três dias importantes de treinamento para poder fazer outro jogo fora de casa. Com certeza, a confiança é plena na equipe, todo mundo é consciente e tentando se entregar ao máximo dentro dos treinamentos e dentro dos jogos. Infelizmente, o resultado não está acompanhando, mas eu tenho certeza que as coisas vão evoluir, vão melhorar e temos esses dias para poder trabalhar e focar no jogo do Botafogo. Está aí, está aí o Marcelo Moreno, é um leão na Bolívia, chega no Cruzeiro, vamos ver, vamos ver, tem muito jogo pela frente, tomara que dê certo. Renato, para me chamar o intervalo, Botafogo e Cruzeiro sábado, quatro e meia lá no Engenhão, Botafogo tomou virada do CRB ontem também, eles já vão no sábado abrir a décima primeira rodada, porque aqui no Brasil é assim também, está acontecendo a décima rodada, já vem o calendário abrindo a décima primeira rodada, na época que eu era novo, agora não pode falar o que eu vou falar aqui, isso aqui é uma zona, o calendário brasileiro é uma zona, a décima rodada acontecendo e já está abrindo a décima primeira, normal, normal, vindo da CBF a gente pode esperar tudo. Então é o seguinte, Botafogo e Cruzeiro, sábado, quatro e meia, Engenhão, os dois vindo aí, se perde e ganha, o que pode se esperar desse Cruzeiro? Será que venha tão sonhada a vitória, Renatão? Ó, Álvaro, sinceramente, não sei não, eu acho difícil. Ai, 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 você também está no pessimismo, em si? Não, mas é o que a gente está vendo, podemos esperar um jogo ruim, sem qualidade nenhuma, poderá haver vitória? Claro que sim, pode entrar lá e queimar minha linha, que o Cruzeiro jogar bem demais, mas vai pegar um Botafogo no Engenhão, um Botafogo bem de derrota, que é fraco também, o nível, Álvaro, da Série B horroroso, o nível da Série B é muito ruim, e Cruzeiro e Botafogo se encaixam nisso aí, então, tem tudo para ser um joguinho fraco, fraco, sem qualidade, mas, dois desesperados, precisando da vitória, vamos ver, se eles partem para cima do outro, deixam o time de atacante, e tomara que se for um empate, fique um 3x3, pelo menos que saia gol, um jogo mais emocionante, porque tem que ser duro, duríssimo de assistir. Tá, ok, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta, vamos falar da Série A, vamos falar do clássico, Atlético e Flamengo, segura aí que o tempo esportivo volta já. IPTU 2021, você contribui, a cidade evolui, aproveite as condições especiais de pagamento, pagando antecipado até 12 de julho, você ganha desconto de 5%, ou você pode parcelar em até 6 vezes, com vencimento todo dia 12, a partir de 12 de julho, taxa de lixo com vencimento em 12 de julho. Prefeitura de Sete Lagoas Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial, que corrige a pronúncia, ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz, e choveu o comentário. Mas sobre o fototradutor eu não vou postar não, porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim, é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo Só podia ser Wizard Conheça a APAI de Sete Lagoas A APAI é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos três setores de atendimento, saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos, e para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 319-9749-6873 Conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família APAiana! Muito bem, meu caro Renato Fonseca, em instantes nós vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, mas eu preciso falar do Sacolão Center aqui, gente, porque nós temos ofertas espetaculares essa semana, muita coisa em promoção para você. preste atenção em vários produtos a R$ 1,98 o quilo no Sacolão Center. E se você preferir, tem também o Teleentrega, né? Aí você vai ver aí o WhatsApp, você vai ver aí o número fixo, para você fazer o contato, caso você não possa ir pessoalmente. Se você for até a loja, o Sacolão Center tem estacionamento gratuito também, viu, gente? Para todo mundo. Faça contato. Lembrando que no Sacolão Center você tem a opção de pagar no cartão de crédito também. Toda a comodidade, atendimento, qualidade. E eu não tenho a menor dúvida, ninguém vende mais barato do que o Sacolão Center em Sete Lagoas e em toda a região. É uma comodidade, é uma tranquilidade. Eu só compro lá, porque evidentemente eu gosto de coisa boa, com preço bom. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. Começou ontem a décima rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o Atlético Paranaense na Vila Belmiro por 2 a 1, resultado que agradou ao Bragantino, né? O Bragantino ficou na liderança. Se o Atlético Paranaense tivesse vencido, teria assumido o primeiro lugar. Hoje, seis da tarde, hein? Castelão, Fortaleza e América. Vai, Coelhão, tentar a terceira vitória seguida. Também há seis em Salvador, Bahia e Juventude. Ainda há seis em Bragança Paulista. O líder Bragantino recebe o Cuiabá. Se o Bragantino ganha, ele vai disparar, hein? Às sete da noite tem clássico em São Paulo, Palmeiras e Grêmio. Também há sete clássico, super clássico no Mineirão, Atlético e Flamengo. Sete e quinze em Goiânia, atleta goianiense, esporte em Recife. Nove e meia da noite, duas partidas. Fluminense e Ceará, lá em São Januário. Maracanã está reservado para a final da Copa América, então o jogo vai ser em São Januário. E em Porto Alegre, duas equipes que estão aí, vou usar mais um termo aqui, Renato, Claudicantes. Estão aí numa situação difícil, principalmente o São Paulo. Lá em Porto Alegre, Internacional e São Paulo. A rodada vai ser fechada amanhã, quinta-feira, nove da noite, em Chapecó, tem Chapecoense e Corinthians. Antes do Renato, tem aí uma fala do lateral esquerdo João Paulo, do América, falando da vitória sobre o Santos na última rodada e do preparativo para o jogo de hoje contra o Fortaleza lá no Castelão. Vamos ouvir o João Paulo e na sequência a gente fala do jogo. que vocês praticamente não estão treinando por conta do acúmulo de jogos em sequência. Olha, trabalho, né? A gente tem trabalhado bastante. O professor Mancini tem, nesse passado, bastante confiança também, né? Nesses jogos. Tem conversado bastante conosco, dando a característica do trabalho dele, da equipe que ele gosta como a forma que joga também. E a gente tem assimilado bem e graças a Deus nos jogos que a gente tem tido essa retomada. A gente tem feito bons jogos e conseguido sair com resultado positivo. O Fortaleza está fazendo um bom campeonato e vem de um tropeço. Que cuidados o América precisa ter na quarta? Olha, como todo adversário, o América precisa ter cuidado, né? Vamos enfrentar um adversário bastante difícil, qualificado também e sempre jogando em Fortaleza no Castelão eles são muito fortes, agressivos também. Tenho certeza que o professor Mancini vai passar a melhor estratégia de jogo e a gente vai procurar assimilar bem também para que a gente possa continuar fazendo grandes jogos e obtendo resultados positivos. O posto Castelo e o posto Expresso tem um atendimento diferenciado porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos pode desfrutar de diversos benefícios que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo Avenida Marechal Castelo Branco 1300 em Sete Lagoas. Posto Expresso Rua Eduardo Alves Ferreira 40 Próxima Escola do César. Atenção! Opa! Estamos de volta. Tinha dado uma sumidinha no áudio aí mas nós já estamos de volta. Mas eu falava Renato do jogo do América porque o Fortaleza faz uma campanha até surpreendente está ali em quinto lugar com 15 pontos e o América ganhou duas está com nove pontos mas está em 15º está ali pertinho da zona de rebaixamento ainda. O que é que dá para falar desse jogo Renato? Fortaleza e América? Duríssimo duríssimo o Fortaleza vem fazendo uma boa campanha vai jogar no Castelão e com certeza a conversa lá no Ceará é porque o Fortaleza com essas equipes mais embaixo da tabela não pode perder pontos. Então o Fortaleza vem com tudo vem para cima do América para ganhar o jogo e a gente é torcer pelo nosso América aqui por conseguir uma terceira vitória consecutiva depois de 10 anos tem 10 anos que o América estava na Série A e ganhou 3 seguidas pode voltar a ganhar hoje e tomara que sim o Wagner Massino montar um esquema ser inteligente esperar um pouco sabe que vai tomar uma pressão do Fortaleza apesar de ser torcida mas o time marca lá em cima o Fortaleza vem jogando bem vem trazendo dificuldades aos seus adversários e não vai ser fácil hoje o América vai ter vida duríssima lá no Ceará chego a te falar que o empate não é ruim mas tem condições de ganhar sim o Wagner Massino lá vai colocando a mão dele nessa equipe tira um tira outro tirou o Juninho que era capitão do time intocável com o Lisga então ele está moldando esse meio de campo de novo o Toscano voltando a jogar Ribamar hoje é titular com ele um jogador importantíssimo que se chama Juninho Valoura que está jogando muito então dá para trazer um bom resultado de lá sim mas vai ser um jogo muito complicado e o duríssimo com o América bom vamos falar então do principal jogo da rodada eu acho Atlético e Flamengo eu não sei Renato você até como flamenguista talvez você possa até me esclarecer uma dúvida esse jogo vai ser às sete horas da noite no Mineirão nessa Atlético e Flamengo antes de passar aqui as equipes para você comentar eu percebo que no Brasil existem muitos clássicos regionais por exemplo Grêmio Internacional Atlético e Cruzeiro Flamengo e Vasco Palmeiras e Corinthians tem outros clássicos em São Paulo no Rio Bahia e Vitória Atlético Paranaense Curitiba Havaí e Figueirense são os clássicos regionais vários e de outros estados também eu outro dia ouvi uma pessoa me dizer o seguinte olha é só a torcida do Atlético que acha que Atlético e Flamengo é clássico a torcida do Flamengo não vê o Atlético como clássico não vê o Atlético como um clássico inter-estadual e eu sempre tivo comigo que talvez Atlético e Flamengo seja o maior clássico inter-estadual do Brasil até pelo perfil das torcidas aqueles jogos incríveis da década de 80 depois vem a Copa do Brasil 2014 eu acho que existe uma grande rivalidade grandes craques dos dois lados e eu não sei a torcida do Flamengo também enxerga o Atlético como o principal rival fora do Rio de Janeiro ou não Renato me clareia as ideias aqui por favor ó Abro eu vou te falar como participante de um grupo de torcida também do Flamengo com participantes aqui em Sete Lagos e no Rio encara sim encara sim a rivalidade é grande e a torcida do Flamengo tanto que já vem falando há duas rodadas atrás porque estava todo mundo nosso eu me incluo isso aí flamengo torcendo contra a seleção para que a seleção fosse eliminada logo para voltar a Isla eu disse que fiz a do Chile para voltar a Gabigol para voltar a Everton Ribeiro porque estava chegando jogos difíceis e o jogo do Atlético é um desses então torcendo muito contra o Brasil mas é clássico sim existe a rivalidade sim hoje juntamento com o Palmeiras são os três que vão brigar pelo título brasileiro eu coloco quatro que o Bragantino tem condições para isso então é para mim tirando os clássicos regionais estaduais é o maior clássico é o maior clássico sim entre clubes de outro estado desde como você disse de 80 para cá que se criou aquela rivalidade o Flamengo ganhou o primeiro título em 80 em cima do Atlético depois veio aquele jogo com a polêmica da Libertadores aquele tanto jogador do Atlético expulso e daí para cá virou uma rivalidade e é clássico grande é jogo grande como a gente gosta de dizer hoje é dito a ONU CDPA 3x0 para um lado 3x0 para o outro boleadas que já existiram se acontecer hoje não não como se diz não é surpresa porque as duas equipes tem time para isso muito bem bom eu vou passar aqui as prováveis escalações lembrando que existem desfalques eu acho assim que Nátio Fernandes e Queno fazem uma falta incrível para o atleta assim como Gabigol e Everton Ribeiro fazem uma falta incrível para o Flamengo né talvez o Flamengo já esteja mais adaptado sem sem esses dois que estão na seleção porque já vem jogando há mais tempo o Atlético perdeu o Nátio na última rodada bom o que pode fazer o Cuca Everson Mariano Igor Rabelo Júnior Alonso que está de volta e Guilherme Arana Guilherme Arana que provavelmente amanhã vai seguir para a seleção brasileira para as Olimpíadas Alan aí pode ser o Jair mas o Alan vem jogando mais frequentemente Tietê Zaratio e aí uma dúvida pode entrar o Nátio pode entrar o Iorra poderia entrar até o Vargas não sei na vaga do Nátio Savarino e Hulk né seria a dupla de ataque esse o provável Atlético o provável Flamengo também a gente não sabe o Rogério está meio pressionado a situação lá também não está boa né Diego Alves Isla que está de volta da seleção chilena Rodrigo Caio Gustavo Henrique Felipe Luiz o Ilharão o Gomes que tem sido agora o substituto do Gerson que foi vendido aí eu não sei Renato Michael parece que o Arrascaeta está confirmado voltou da seleção uruguaia Bruno Henrique Pedro para você ver perde o Gabigol mas joga o Pedro eu não sei nem se o Gabigol é melhor que o Pedro é uma briga boa né e a arbitragem deixa eu me pegar aqui a arbitragem desse jogo Paulo Roberto Alves Júnior do Paraná claro que haverá também árbitro de vídeo né e aí Renato suas considerações sobre este grande clássico do futebol brasileiro queria queria muito Álvaro ver esses dois times completos como você disse aí no início o Atlético com o Nátio com o Keno o Flamengo com o Everton Ribeiro com o Gabigol dois de máximo montaram equipes para ser campeões realmente um bom belo trabalho por fora das diretorias com essas duas equipes o Atlético perde o Nátio aí onde você disse Álvaro vem ouvindo também na segunda ontem terça-feira onde você disse aí na dúvida que pode ser Johan pode ser Natan eu pra mim eu já ouvi outra dúvida vai pra cima do Flamengo com Marrone ou Vargas ele mantém os três meias com Alan Tietê e Zaratio Savarino Hulk aí Vargas ou Marrone nem Johan nem Natan deve ir assim no 4-3-3 vai em cima do Flamengo o Kuka e do lado de lá no meio onde você disse pode ser o Michael vai o João Gomes o João Gomes é o primeiro volante juntamente com o Diego não joga vai Arão e João Gomes mas pra reforçar na marcação também pode ser Thiago Maia viu então Diego tá suspenso Renato Diego tá suspenso e machucado as duas coisas o Vitinho também né o Vitinho também tá suspenso é tá suspenso uma das maiores pressão do Rogério lá também é a insistência com o Vitinho que não vem dando certo não vem jogando bem então os torcedores pedem muita saída de Vitinho e Michael então pode ser Arão João Gomes Thiago Maia e Arrascaeta né a dúvida é do Thiago Maia e Michael mas é isso aí mesmo com Bruno Henrique Pedro na frente né vai ser com certeza vai ser um jogaço né um jogo de time grande realmente jogo de Série A e muito o Atlético vai sentir deu um azar danado Nath machucado nessa semana porque é a cabeça pensante é o jogador diferente é o diferenciado sim é craque e a parceria dele com o Hulk Savarino ele se entende muito bem lá na frente então vamos ver quem vai substituir o Nath aí eu pra mim ele vai mais dentro como a gente diz vai mais pra cima do Flamengo é o Vargas ou o Marrone nem Orra nem Nathan é meu amigo é jogo realmente e olha eles estão lá longe do Bragantino mas prestem atenção esse jogo hoje é briga direta pelo título sim que o Flamengo por exemplo tem dois jogos a menos amanhã ou depois um deles dois dá uma arrancada aí e o resultado de hoje pode fazer diferença lá no final não se iludam gente com todo o respeito lógico Atlético Paranaense Fortaleza o próprio Bragantino que tem um time muito bom mas eu fico achando que na hora do Pega pra Capar realmente eu concordo com o Renato é Atlético é Flamengo é Palmeiras eu teria colocado no início São Paulo e Grêmio mas estão os dois aí na zona de rebaixamento então é jogo muito importante e a questão do Nacho o Atlético tenta recuperá-lo pro jogo da semana que vem com o Boca Juniors claro também não vai jogar sábado contra o América aliás eu acho que o Atlético vai botar até um time reserva sábado contra o América e terça-feira tem um jogo na Argentina contra o Boca Juniors que é sem dúvida nenhuma o jogo mais importante da história recente do Atlético multicampeão Boca Juniors estou escutando tanto de coisa aí o Boca está desfalcado fulano machucou hora que rola a bola nessa Libertadores e fala assim é Boca Juniors é River Plate é Raraça é né Renato é News Old Boys como foi em 2013 é independente de Avejaneda enfim é uma loucura você atleticando não se iluda esse jogo terça-feira o que pode amenizar um pouquinho é não haver público lá em La Bombonera porque realmente com aquele estádio lá lotado aí é o caos aí é terrível então pode ser que pelo fato de não haver público a pressão seja um pouquinho menor mas não vai nessa é jogo duríssimo né Renato duríssimo eu acho que não dá nunca pra falar que um jogo contra a Boca Juniors é jogo tranquilo não não eu acho que o que você disse aí pode amenizar um pouquinho além de não ter torcida na Bombonera são duas vitórias se vier duas vitórias hoje sábado porque a confiança vai lá em cima aí você ganha do Flamengo você ganha o Clássico do América você viaja com outra cabeça né nosso time encara qualquer um agora vou te falar um problema pra terça viu porque Dodô está machucado a CBF tirou Guilherme Arana do Atlético amanhã não liberou o Atlético pediu o Arana até o jogo do Boca pelo menos no primeiro jogo não liberou Guilherme Arana viaja amanhã porque a Seleção Olímpica vai pro Catar antes do Japão quem será o lateral esquerdo pra terça-feira já existe essa preocupação no Atlético é baseando a cabeça do Cuca deve ser o Tietchê porque tudo um atleta que é Tietchê é Tietchê pra lá é Tietchê pra cá é Tietchê e mais 10 e aquele eu não sei se aquele rapaz tá lá no Boca ainda viu Renato aquele colombiano esqueci o nome dele não é Ávila tô fazendo confusão aqui um que corre pra danar um colombiano um ponta direito que evidentemente vai explorar né essa 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 posição enfim na Bíblia está escrito o seguinte a cada dia basta o seu mal não vamos hoje com Flamengo América semana que vem o Boca Renato pra fechar Brasil e Argentina sábado 10 horas da noite no Maracanã decisão da Copa América o Brasil eliminou o Peru venceu por 1 a 0 ontem a Argentina sofreu muito empatou com a Colômbia em 1 a 1 mas ganhou nos pênaltis 3 a 2 é Brasil e Argentina é Messi contra Neymar sábado no Maracanã uma pena que não haverá torcida mas tem tudo pra ser um grande jogo né ó Ávila tem tem tudo pra ser um grande jogo né voltando aí aos grandes clássicos de Brasil e Argentina né e a gente já já falando de Copa América algumas semanas atrás eu disse que tinha tudo pra chegar Brasil e Argentina só você coloca as 10 seleções da América do Sul Brasil e Argentina é diferente são as melhores da América sim mesmo as outras equipes trazendo dificuldades o Brasil foi 1 a 0 só no Peru já tinha passado aperto né antes da consigação do Peru e Argentina sofrendo ontem contra a Colômbia né eu vejo não é o ser brasileiro mas Messi já é craque é diferenciado sim não está no seu auge como está já esteve coisa de 3, 4 anos atrás o Brasil vamos pôr de 0 a 10 6 a 4 o Brasil 6 Argentina 4 num parâmetro de comparação o Brasil um ponto acima da Argentina né nesse confronto se quiserem jogar bola se partiu pra pacadaria também aí vira outro jogo né porque a rivalidade o contato de Brasil e Argentina o árbitro vai ter muito trabalho mas vejo o Brasil um pouco um pouco melhor do que a Argentina que é dependente do Messi é que o Brasil é dependente do Neymar não acho tanto não acho tanto tem outras opções que estão vindo bem aí então um pouco de favoritismo só pro Brasil pouquíssimo no mais é clássico é Brasil e Argentina e teremos um grande jogo nessa final muito bem pra encerrar o tempo esportivo mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Carnot Guedes tá lá na Faculdade de Avança Carnot Guedes também da Cortinas Carnot esse grande parceiro aqui da nossa programação e a Faculdade de Avança inclusive tá de casa nova viu gente pra quem não conhece vale a pena conferir ficou muito bonito é aqui na região central na Avenida Secretário Divino Padrão número 11 é ali naquela viradinha pra você pegar a Renata Azeredo ali próximo à rodoviária e toda a estrutura né pra você realmente estudar e ter a sua melhor condição a sua melhor qualificação cursos de graduação de pós-graduação no ensino à distância a Faculdade Avança tem parceria com o Ninter que é lá de Curitiba tá certo e tem muita novidade passe lá converse com o Carnot com o Clarindo que é o vice-diretor e saiba mais detalhes Renato Fonseca obrigado meu amigo pela presença você estará hoje na transmissão da Rádio Eldorado aliás rapaz eu tô pensando aqui com meus botões hoje tem esse Atlético e Flamengo e no sábado a Rádio Eldorado vai começar duas horas da tarde vai ser o maior show de transmissão que nós já tivemos aqui nos últimos tempos duas horas da tarde vamos abrir a jornada pra Democrata e Serranins quatro e meia Cruzeiro e Botafogo sete horas América e Atlético dez da noite Brasil e Argentina vai de duas da tarde a meia-noite viu Renatão segura a pressão aí garoto obrigado pela presença e até a próxima eu que agradeço meu amigo obrigado prazer mais uma vez fazer o programa essas quartas-feiras já pensando que mais tarde o bicho vai pegar não vou nem em casa daqui pra lá sábado você sabe pra que lado eu tô meu amigo pra duas pra quatro pra sete onde estaremos sábado eu ainda não sei é já que chega aí viu é já que chega aí eu sei terminando aqui é já que chega tranquilo tamo junto grande abraço até o próximo quarto se Deus quiser valeu obrigado meu querido amigo Renato você de casa também muito obrigado pelo carinho da audiência paz e harmonia no coração fiquem com Deus e até amanhã com mais um Tempo Esportivo valeu gente Tchau Tchau